Música 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 Acho que eu vou encontrar o Perlão, né? O momento é o rio? Não, o rio é o que eu digo. Somos lá em cima da montanha, né? Sim, subimos, subimos a serra. É alto o negócio. Aqui é mais calor, não é? É, um pouco mais alto. Mas lá em cima vai também sair. É, um pouco mais alto. 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 É um pouco mais alto. Com你們 17, 2015. É pesquisito sleabom. Comembert a busca de umas seecudas. O que falou que o chuveiro agora tá tão quente Que não consegue deixar mais no último Vai queimar menos chuveiro Então agora com a rede estável Foi aquela rede que você ligava e caia a luz Isso aqui é muito estável Isso aqui queima mesmo Olha, eu fiquei achado essa estrada aí mesmo, não é? Fiquei achado uma estrada bonita Fiquei achado? Eu não sabia que tinha certo Não sabia, não sabia que tinha que estrada bonita assim Estrada bem cuidada, duas partes pra subir Mesmo tendo duas partes pra subir Sempre tem alguém que encosta na sua traseira E fica até o fim da estrada Na sua traseira Ah, tá noiva Temos muito a passar Temos coragem Temos que iria Essa aqui é essa que... Esse caminho aqui é paralelo ao rio do rastro? É Pode dizer que sim, só que tá bem mais ao norte Sim Mas não é tão... Paralelo à Rocinha que a gente consegue descer Mas ela não é tão sinuosa quanto a Duarte. Serra Princesa Dona Francisca. Linda e linda. Princesa de quem? Era filha do Pedro? Dona Francisca, acho que era a esposa do... Princesa? Não, a esposa era a rainha. Ele era rei. Não, mas quando ela veio ela era princesa. Eu acho que ela era do primeiro ou do primeiro? Sim. É preciso sair. Olha que bonito, até o meu bebele aqui É o Miran Miran Vou te dar certo Uma lua aqui em gelo de gelado É o que eu vou fazer Eu sei que a gente tem mais um grande É o que eu vou fazer 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 A gente tem mais um explorador . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tio Imperial Agora eu deixei minha mãe se adaptar, né? Aqui Já adaptada, já está uns 10 dias, né? É mais de 20 dias Não posso, ninguém falou nada Porque Ao menos eu posso Ficar para a dona daquele momento que eu falo, né? Não é? Já Não é? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.